Olha só, eu já vi cachorro muito louco nesse banho e tosa, mas o Thor... Como que eu vou explicar o Thor? Ele é muito! E eu digo isso porque quando a gente começa a falar fininho com ele, ele começa a rosar. E quando a gente fala grosso ou não fala, ele lambe. Vocês conhecem algum ser humano com essa personalidade bipolar? Vocês vivem me perguntando qual é a raça mais difícil pra dar banho no banho e tosa? E cá está uma aqui na frente de vocês. O Samoyed, ele tem dupla camada de pelo. E isso dificulta muito a entrada de água. E a secagem também não é uma das mais rápidas. Se você puxar no Google, as 10 curiosidades sobre o Samoyed vai aparecer. 1. Eles são russos. 2. É a raça mais pura do mundo. 3. Eram utilizados em expedições polares. 4. Chegou ao Brasil em 1975. 5. São gentis e independentes. 6. Se adapta com facilidade a qualquer ambiente. 7. São péssimos cães de guarda. 8. Tem que ter muito cuidado com a pelagem. 9. Também tem que ter muito cuidado com a saúde. E 10. São famosos nas redes sociais. Duvido vocês de quererem um bipolar desse.